Te visito nos seus sonhos pra dizer Que você é muito mais que especial E que Deus me deu de presente você O amor mais lindo e fora do normal E dentro de você Volta sempre guardar Você não vai me ver Mas tô sempre ao seu lar Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar O amor não morre É você que eu sempre quis Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar Só com você é que eu consigo ser feliz E dentro de você Volta sempre guardar Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar O amor não morre É você que eu sempre quis Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar Se existir uma outra vida Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar E Deus de novo vai deixar eu te amar Só com você é que eu consigo ser feliz Só com você é que eu consigo ser feliz Te visito nos seus sonhos pra dizer Se existir uma outra vida Mais uma vez eu quero te encontrar Mais uma vez eu quero te amar Porque o amor não morre E é só com você que eu consigo ser feliz Só com você